Carro Vendez, agora aqui na rua, em nenhum número 6, 7 e 6, porque eu estou no bairro Saguassu, Expresso Veículos, quer comprar um carro de qualidade, quer fazer financiado, quer parcelar, vem para Expresso Veículos, porque Expresso Veículos para esta semana está com as melhores ofertas, bom retorno ao carro Vendez, bom dia Carlos. Bom dia Fábio, tudo bom? Realmente, nós temos várias ofertas aí para esta semana. Vale a pena você vir para Expresso Veículos, olha só a primeira super oferta, eu tenho para você, aqui na Expresso Veículos, esta Suzuki Gran Vitara, é uma 2013, ela é completa, câmbio automático, vale a pena vir conferir, com apenas 79 mil quilômetros rodados, 49 mil e 900 seu preço e se precisar, financia 100%, Carlos. É isso aí Fábio, financia 100%, ela está 5 mil e 600 reais abaixo do preço da VIP. Vale a pena vir conferir, mais uma super oferta, Renault Sandero Expression, este é um 2009, ele é completo, ar, direção, vidros e travas elétricas, motor 1.0, custo-benefício e economia no seu bolso, oferta na Expresso Veículos, olha só, só 19 mil e 900, se precisar, aqui também financia 100%. Correto Fábio, 100% financiado. Vale a pena você vir para Expresso Veículos, mais uma super oferta, Chevrolet Olix LT 1.0, este é um 2014, ele é completo, que lindo, bem calçado de pneus, quer ir para a sua garagem, preço abaixo da tabela VIP, só 29 mil e 900, se precisar, aqui também, você não mete a mão no bolso, é zero de entrada e financia 100%. É isso aí Fábio, 100 entradas, 100% financiado, 5 mil e 700 reais, abaixo do preço da VIP. Agora para fechar as ofertas do Expresso Veículos, nós preparamos para você, esta Renault Duster 2.0, é uma Dynamic 2013, é completa, câmbio 6 marchas, vale a pena vir conferir, por apenas 39 mil e 900, só 39 mil e 900, e esta é pouco rodada, apenas 60 mil quilômetros rodados originais. É isso aí Fábio, o estepe não rodou, o carro é semi novo, o carro pode ser oferecido para uma família que oferece todos os itens de segurança, funcionando tudo 100% financiado. Quer trocar de carro? Quer fazer um grande negócio? Então vem para a Expresso Veículos, vem aqui, vem falar com o Carlos, você com certeza vai fazer o melhor negócio na sua vida, afinal de contas, a Expresso Veículos tem as melhores ofertas, esperando por você! E aí